Não sei se esteve a ouvir a conferência de Sérgio Conceição, acredito que sim. Ele lançou-se num 11 provável do Benfica, tendo ali uma dúvida que colocou Ferro a jogar, mas com a possibilidade de jogar também Jardel, se estiver recuperado. O que lhe pergunto é qual é que acha que será o 11 que o Futebol Clube do Porto vai apresentar e já agora se tem também dúvidas em relação, por exemplo, a Marega. Sim, mas mais importante do que eu estar aqui a adivinhar o 11 é tentar perceber aquilo que é a dinâmica do Porto, independentemente do sistema, porque jogou contra nós em 4-4-2, na Taça da Liga, no primeiro jogo que fez para o Campeonato, jogou de forma diferente, tem alternado nestes dois sistemas, no 4-4-2 e no 4-3-3, mas o mais importante disso é perceber as dinâmicas e elas estão muito bem identificadas. uma dinâmica diferente à direita, quer pelo São Outral e pelo São Almo, uma dinâmica diferente à esquerda, e depois perceber onde é que Herrera pode jogar. Jogando como segundo médio tem um comportamento, jogando contra o terceiro médio tem outro comportamento, equipa coletivamente muito forte, uma organização defensiva muito boa e em termos ofensivos também. Tem um ataque à profundidade muito bom, quer por parte dos avançados, assim como dos médios, e nós estamos preparados para isso. Temos os vários cenários em mente, mas é como lhe digo, estar aqui para fazer uma previsão daquilo que é o 11, interessa sim, é perceber as dinâmicas e também as alterações que vão sendo feitas ao longo do jogo, que também é determinante. Uma alteração significa muito, pode ser a alteração do sistema, como dinâmica em qualquer das circunstâncias.